Pô, tranquilo, sou morte, sim, cara, a gente vai jogar Wolfenstein The New Order Esse jogo foi lançado em 2014, então foi basicamente naquela época, né, de transição de geração, né, velho Bom, e como é no início, assim, da geração do Play 4, né, eu acho que ele já não é tão pesado Porque eu testei aqui, joguei o iniciozinho ali bem pouquinho E rodou uns 30 FPS E eu joguei assim como tá, tá em HD V-Sync ativo, vamos desativar, né Tá tudo no médio, tá até com uns bagulho ativado aqui em 16, tem 32, né, não sabia Mas não vou ativar isso, vamos deixar assim mesmo E só isso aqui que tá desativado, eu não faço ideia do que que é isso Nable, Raze, Flare, Pause, Effect Bom, vamos deixar como tava, igual eu tinha jogado, velho Cara, esse jogo é muito bom que o modo mais fácil ele te zoa pra caralho, tá ligado Posso jogar com o papai Eu vou jogar no médio mesmo A maioria dos jogos eu jogo no médio Começou com esse cenezinho, mas foda-se Vamos pular essa porra Ativar aqui, agora começou o jogo Abre os olhos Agora a gente tá sendo atacado pelos inimigos Que deve ser os nazis, né, mano Eu acho que eu não posso dizer essa palavra, né Eu acho que o YouTube não gosta Mas também que eu não sou monetizado, então foda-se São os caras da Alemanha Na Segunda Guerra Mundial, tá ligado Tá, agora a gente já arrumou aqui esse negócio Ah, eu nem falei nada, tá ligado, quando eu tava fazendo Eu tive que pegar aqui os acerramentos pra consertar ali Aí como eu já fiz, eu já sabia, eu já fui direto Agora a gente tem que cortar Essas coisas Pra elas caírem ali Aqui, agora sai Agora tudo caiu ali Agora a gente sobe Era, vai ter uma explosão Que era muito bom já saber o que vai acontecer Tá, agora a gente vai lá pro Pro cockpit de novo Não me lembro qual que é a tradução de cockpit Tá, agora a gente vai ter que Não, não, é aqui É aqui É, tem que esperar um pouco, né A gente tá sendo tacado E agora eu vou atirar neles E foi aqui Foi só até aqui que eu fui, na verdade Um Ai, droga Bom, já dei uns tiros em alguns, né Ali, toma Tome Tome Já foi dois Opa, tem um aqui, tem um aqui Esse aqui eu acho que nem dá Mas esse outro já morreu Nossa, tipo, o avião bateu Não bateu na gente, tá ligado Cara, eu tô meio doente, cara Eu acho que eu tô com gripe Mas, vamos lá, né Caralho Morre Não, não, aquele lá não dá Retardado Cara, eu acho da hora essas Essas fases de nave Tipo, eu não gosto de um jogo inteiro Só isso, tá ligado Porque tem, né Mas eu não curto Eu gosto, tipo, um jogo que no meio Acontece isso Troca Caralho Até isso era do jogo mesmo? Acho que era Acho que não tinha como evitar É, era do jogo mesmo Será que não, velho Tá, peguei vida É, era do jogo, era do jogo Que até parou Nem precisa mais E tá fluido, cara A gente não tá com uns 30 Sempre, tá ligado Mas tá bem fluido Tá bem fluido A gente vai Se afogado, velho Tá também que quando eu joguei Sem gravar Tava com o V5 ativo, né É, eu vou ativar o V5 Só pra ficar igual E é isso, cara É, não mudou nada Ficou a mesma coisa Caralho O robôzão mecânico É que eu me lembre O Offenstein é um futuro Alternativo, né Onde os nazis Ganharam a segunda guerra mundial Acho que é isso Que eu me lembre Acho que é É que eu nunca joguei muito, sabe Tipo, na real Eu só joguei O de Super Nintendo mesmo E nem foi tanto É, aqui tem que descer Então eu não manjo Não faço ideia, tá ligado Tá, tem que quebrar isso aqui Ai, droga Ó, tem Tem que ir no troca Ô, louco Não dá pra fazer nada Nossa, passei por baixo Ah, não entendi Acho que eu morri Tá, agora vai Mano Tem que correr E passar por baixo Boa Tá, mas eu tinha feito isso E não foi, cara Tá, vamos Resetar aqui Porque Ficou um tempão, velho Ficou um tempão ali Na tela de load Num tempão, tá ligado Mas Sei lá Vamos resetar, né Tá Subimos Num Num robôzão maluco Toma Cachorro do demônio Tem mais outro Ó, só isso Sozinho pra matar dois Não dá pra sair andando Com isso aí, não Ah, tá, tá É na nave Olha que eu entendi Aí, agora tô Com a arma braba Nossa, agora largou, velho Agora largou Ih, isso aqui Não dá pra recuperar a vida Putz Tem que não recuperar a vida Parado Igual o que eu fiz da gente Tá ligado Ai, eu vou morrer, mano Ah, velho Tá Pra onde tem que ir, cara Ah, tá É aqui pelo meio Nossa, muito burro, cara Nossa É, só tem que sair seguindo E já era, tá ligado Aquilo ali Já é planejado Descer aqui Ô, louco Colete, colete Pô Matar esses malucos Ai, peguei Ah, agora eu tenho Explosivos Legal Ah, dá pra tocar um ali Daí explode Ah, legal Legal Vamos pegar mais Left, alt E S To lean down Ué Não entendi Tá, left, alt E o S Ali, ó Pra botar na perninha do cara Interessante Caralho Daora, velho Daora, daora Nossa, bota pro lado Aqui já Se mirar e bota pro lado Ele já Ele já faz aquilo Igual do Ribbon 6 Tá ligado Ai, droga Toma Toma Já era Deu, cara Toma Mas desgraçado Eu até tava vendo Vídeo sobre Os boomer shooters Tá ligado Que é um Novo movimento Na cena dos jogos Tá ligado Que tá acontecendo Principalmente na cena indie Que é um renascimento Dos antigos jogos De FPS, né Tipo, como o Doom E o próprio FaceTime Veio antes do Doom E corre Nossa, quase Toma Toma, desgraça As mecânicas Com o passar do tempo Os FPS mudaram, né Daí ficou A maioria dos jogos Com as mecânicas Do Call of Duty, né Até esse daqui Segue bastante Assim da fórmula Não bastante Na verdade Porque esse daqui Ainda pega Algumas coisas De antigamente Como Tu não recuperar a vida Quando tu fica parado Tá ligado Tu tem que achar O kit médico Pra recuperar Isso era algo Dos FPS De antigamente Daí agora Tem vários jogos Novos saindo Que Que segue Aquilo antigo Só que, claro Eles fazem Coisas novas Também, tá ligado Eles não se prendem E tipo Eles pegaram o antigo Pra fazer algo diferente Porque Essa fórmula do Call of Duty Querendo ou não Por mais que eu até goste Eu gosto sim, claro Ela já Ela foi usada muito Caralho Putz Muito, muito Caralho Tipo, virou o padrão Na maioria dos jogos Tá ligado Tipo, virou o padrão Pra indústria Então, saturou Tá ligado Satura Depois de um tempo Daí Eles pegaram algo antigo E modernizaram Tá ligado Tiraram o que era ruim E deram coisa diferente Então tem vários jogos aí De Boomer Shooter Que é o que estão chamando agora Ou FPS Retro Eu prefiro FPS Retro Acho que é mais bonito o nome Do que o irônico Assim Do Boomer Shooter Daí pra fazer coisas novas, né Eu achei bem legal Eu até tô jogando um Que se chama Arcus Neito é um maguinho É com polígonos daí, né É um Sprite poligonal, né Os quadrados Ai, desgraça Ah, tá Tem que ficar apertando Isso que era uma cena E é bem legal, velho Vou tentar trazer algum Algum O meu melhor shooter Não sei se dá pra quebrar isso Dá, dá Boa Tá, eu acho que já tá claro Que a gente ficou com uns 30 FPS Então vamos aqui em vídeo Pior é a GT 710, né Tem 90 e poucos por cento Vamos botar no mais baixo No mais baixo de tudo, cara Vamos deixar no low aqui Vamos deixar assim Diminuir Isso aqui não dá pra diminuir mais Isso aqui também não Nossa, isso aqui também não, velho Só tem médium e high, beleza Vou aplicar Vamos ver como é que vai ficar, cara Agora tudo mais É É, a gente ganhou um pouco mais Mas na verdade Ah, desgraça, velho Que chato, mano Ah, fodeu Bum Nossa, me pegou Se embala, cara Que desgraça É, tipo, na real Esse jogo Tem até um cenário bem grande Eu acho, de arma, né Acho que sim, velho Ele Ele não se prende Aquela fórmula do Do Kod, tá ligado Mas ele não é um Boomer Shooter, né Ah, morre, mano Mas tem que matar ele antes Cadê o bicho Ele tá Ele tá vivo ainda Não se faço ideia Toma, morre Mano, parece que ele não morreu, velho Porra, é isso? Cara, é impressionante Como no low ficou mais lagado Do que no médio, tá ligado Realmente Realmente Ô, desgraça Tá, vamos pegar tudo aqui Ai Preciso Preciso Me esconder Toma Toma Vamos trocar de arma Pega essa Tá A gente vai Vai ir pelas costas dele E pegar ele por costas Toma Já era Stealth Toma Já era Nossa, mano, muito da hora Realmente, cara Muito bom, mano A jogabilidade desse jogo Muito boa Cara, vamos botar no high Só pra ver Já que a gente já viu no médio, né Tá, agora tá no high Ainda tá com 30 FS, caralho Tá ótimo Nossa Droga Droga, droga Se esconde aqui Se esconde Se esconde Nossa Lagou agora demais Acho que eu não precisava ter pego Aí, matei ele Não, não Troquei de arma Se querer Ai, mano Por que tá trocando sozinho Merda Droga Vamos ver o que tem aqui Nossa, agora lagou demais É, no high não dá No high só dá Quando não tá dando tiro Tá ligado Vamos na mão Tua parada é Deixar no médio mesmo Tá ligado O médio ficou bom É, na real Já tá lagando Nossa Muito cara Muito cara Não tanquei Não tanquei E ainda tava lagadaço Tipo, agora tá com quase 60 Mas aí Começa a acontecer alguma coisa E o FPS dropa muito Ali Baixou um monte Tá ligado Aí, agora foi Quando não tá acontecendo nada Ele tanca de boa Tá ligado Deixa eu ver aqui Se dá pra Baixar a resolução É, não dá pra baixar a resolução Se dá pra aumentar Tá, vamos botar a info HD então É, esse aqui tá indo a info HD Aí, já foi Que porra é essa, mano A tela não tá ficando A tela não tá ficando Velho Não tem o que fazer, velho Vou desabilitar o V-Sync Daí Coloco no É, deixa assim Desabilitado Porra É, não tem Não tem mais o que fazer Tá ligado Não tem É isso E matar esse aqui também Já era Até pra atirar no que Ah tá Ali Já era Só isso Tem mais cara ali Pô, o cara não morreu, velho Pode não ter sido nele Na primeira Mas Pô, pegou perto, né Uma explosão gigante Alguém já se livrou de uns, né Tá porra, moleque Que bichoto Caralho Ele deu um ossinho pro cachorro Tá ligado